Parabéns, melhor ninguém mais tá ligado A partir de agora, o ciclo acabou A nossa tropa tá presente e explode no barril Os criatam presente e explode Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir